Gente, oi! Quanto tempo! Vocês nem devem mais lembrar de mim, né? Então, eu sei sumir. Não tava fazendo nada na minha vida, nada de interessante pra mostrar. Mas agora vou estar com um novo diário. Vocês sabem, eu adoro o diário. Fiz diário de intercombinado com França e agora diário de comissária de bordo. Comecei a fazer o curso em fevereiro desse ano aqui em Juiz de Fora. E hoje vai ser o nosso dia de sobrevivência. Enfim, vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho. É o que dá pra filmar, né? Porque eu também tenho que aprender algumas coisas. Mas acho que vai ser bem legal. Espero que vocês gostem. Já vão se inscrevendo e clicando em gostei pra ajudar a divulgar o canal, ok? Pra ajudar a dar aquela crescita, né? Depois que eu parei de fazer vídeo, a gente perde um pouco o público. Então é isso, gente. Vamos lá! Olá! Chegamos aqui na sobrevivência, galera do curso. Todo mundo vai ser no Bestal de Grey's Anatomy, né? Bora lá! Nosso banquete, né? Vim aqui achando que ia ter um pão, uma manteiga, um queijo. Eu não. Só frutas, meu Deus. Morrei de fome. Olha que belice almoço de hoje. Ração. Ração do Exército. Disseram, né? Não precisa tomar café em casa. Chega aqui, é isso que a gente come. Ó, pelo menos tem uns acessórios. Colher, garfo. Álcool em gel. Muito bom, muito bom. Fazer um refresco. Na selva. Quer remédio? Perfeito. Já tá. Aqui é o meu refresco. Não sei nem como comer. Ah, tem que um. Abaixa um pouquinho mais. Não tem que um, não tem nada de mão. Não dá pra ver. Ah, agora sim. Ó, o refresco. Não sei como comer esse negócio. Ó, deve ser um paninho. Eu tô bebendo errado. É que não dá pra beber, que vai ficar na mão. Quem fez a bebida láctea? Eu não fiz não. Gente, vocês escaparam o nosso vídeo. Ô, Moisés. Tem gosto de água. Vê se tá bom. Tá com gosto de água. Bota mais, é fresco aí, ó. Você não fez a bebida láctea? Não, filho. Eu tô aqui em uma por vez. Tudo isso? Ui, desculpa, Evelyn. Perdão, desculpa. Ai, meu Deus. Perdão. Olha que doido. Bebida láctea. Você vai diluir em água. Bonjour. Quê se que tu fez lá? 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 Que bacana, olha só. Fizemos um foguinho ali, né? E aqui as rações que a gente vai comer. Nosso arroz. Olha só. Não sei se dá pra ver. Saindo aqui o vapor, a fumaça. Véi, bacana. Olha a Ju. Oiê. Tá bom? Uma bebida láctea aí. Eu que fiz, gente. Esse aí não diluiu. Com água, não tem leite. Horrível, né? Mas sobrevivência. Vai vendo. O de frutas tá gostosinho. E aí, Mari? O que você tá achando, experiência? Eu achei gostosinho. Ai, ai. Véi, eu tô amando. Olha esse arroz. Eu tô querendo. Bebida láctea. Eu quero beber mais. Não é melhor esperar. Ao invés de ficar bebendo agora, a gente beber como tiver comendo. Ah, vai até de marcar. Ai, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Pegando fogo. O saquinho não pega fogo? É muito curto. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Podia mudar. Esse aqui não tem um potinho. Não. Ele que eu vou ficar. Vamos ver. É um macarrão. Então pode aumentar o fogo um pouquinho. Já aumentou. Eu como totalmente. O que é isso? Vai, Mari? O que é isso? Ai, agora tá borbulhando. Isso aqui é o nosso almoço. E o que é o nosso almoço? Nós temos arroz, espaguete, estrogonofe e salsicha. É, tem que dar arroz. E aí, Yuri? O que você acha da experiência? Tá bem interessante. Interessante. Já gostou desse porquê. Tá impressionante. Tá muito legal. Você tomou café antes de vir pra cá? Já, eu também. Só achar sua, né? Eu adoro. Tá bom? Então, Moisés. Caramba, tá borbulhando. Tá muito legal. Calma aí. Deixa eu colocar esse aqui pro meio. Que esse aqui tá mais... Tá o seu lanche. É grande, né? Pegar só um pedaço. Oi, Moisés. Como que tá o seu lanche? Bom. Tem o quê? Gosto. Faz fogo aí. Mostra seu poder. Tem que segurar o baldeiro. Não, tem que assistir. Ah, eu vou tirar a mão da fila aí. Mas que modelo tá pequeno. É, é mesmo? Faz pose de modelo. Tá aparecendo aí direitinho? Fica o ponto embaixo. Ah, meu, eu vou me queimar. Vai, Moisés. 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 Vai colocar no grupo esse filme? A filha tá ruim. Aperta esse negócio. Mas eu vou me queimar. Vai, não. Aí, quase. Vai. Sopra. Aê, pegou fogo. Pronto, gente. Vocês vão beber sopa na selva comigo. Agora a pose. Eu não sei o que é pior. Hoje eu vou ensinar vocês como fazer fogo. Meninas. Tchau, gente. Como é que ela tá fazendo? É de frente, Tainá. Calma aí. Vocês vão ver o fogo aqui, ó. A faca tem que ser... Vai, Tia Potira. Ó, faz isso que eu tô vendo fogo. Ah, faz isso que eu tô vendo fogo. Tô fazendo fogo. É a pedra. Tem que pegar outra pedra. Nem ele tá fazendo fogo. Fala, Jacaré. Foi eu aqui. Ela posta a parte do vídeo e já enxama. Foi eu, tá? Agora. A pedra tem que ser nova. Mas o bambu tá longe da pedra. Não vai pegar. Passa a bola, Tainá. É, o braço da Thaís vai sair. Não, pode ir. Pronto. Eu cansei. Ó. O esquema é andar com o bombril dentro da bolsa. Porque faz fogo com tudo, ó. Com filha, com pedra. Na teoria faz fogo, né? Ensina. Assim que se faz. Aprenda o que é a... Tutorial de como matar uma turma de comissários. Assim, um dia. Gente, que nojo essa sopa. Tem de tudo aí. Isso é vitamina. Comeu bem. Nada de nojo. Nossa, senhora. Eu não pego a gasto mesmo. Gente. Nutritiva. Ó, tá com cheia. Minha mãe fazia esse negócio aqui. Aí, tô comendo. Ó, aí foi laranja, batata, mandioca. Foi acerola. O que mais? Você vê? Kiwi. Manga. Nossa, tudo quanto coisa. Quanto fácil e tudo. O que você achou ali da nossa sopa, Yuri? Tipo, uma lavagem de porco. Então, Tainal, o que você achou da nossa lavagem de porco? Nem comi. Tô assim, experimentando. Ah, hum, tá cheia. A gente, assim, a gente ubica a comida, falam, hum, tô cheia. Próximo. Mas é assim, né? Vamos vim. Meu filho. Já, tá abrindo. Meu filho, veja isso. Como eu disse, Vete Sangado. Eu pego duas, eu falto. Ô, Tainal, deixa eu fazer. Você finge que foi você, você chega rapidinho. Vai, vai, vai. Não, não. Vai, aí eu corto. Vai, vai, vai. Aprenda, minha. É rapidinho, faz assim, ó. Vem cá, vem cá, não. Vem cá, você, poxa. Não, isso eu fiz um milagre de vezes. Deixa eu filmar aí. Não, eu faço. Você baixa aqui, ó. Então segura a pedra, gente. Não, isso que é demais, né? Jou da cidade, sim. Aí, foi. Aí, vocês estão a salvo na selva comigo. Fogo a verar, hein? Com certeza, obrigada. Você está perdidos na selva, sendo guiados por esse rapaz que não sabe o que está fazendo. Isso. Vamos lá. Pode ir, pode subir o morro. Mas está certo? Tá. Até ali na ponta. Até ali na ponta. Vamos lá, Victoria. Vamos lá, conta aqui, ó. Caramba, está no meio do mato aqui. Espera aí, Ju, espera aí, Ju. Cuidado, amiga, tem cobra. Espera aí, Ju. É aqui, ó, linha reta. Aqui, ó. Já pensou? Vocês estão preparados? Espera aí. Não encostam nos bambus que pinica, tá? Vocês querem que eu vá primeiro? Você é nossa bússola, Wesley. Então, mas vocês aí que encontram, você está contando? Estou. Estou no 29. 21. Ai, meu Deus, estou com medo. Gente. Ai, meu Deus, tem umas fomigas aqui. Mas a gente está parando o rumo. Olha o Adley. Aqui, ó, está reta aqui ainda. A Ju está reta aqui, ó. Meu Deus, gente. Eu estou aqui em cima, Maddy. Está dando... Está vendo a minha mão? Estou. Vem, Adley, que você consegue. Vem, que eu estou chegando. Eu vou guiar vocês. Vai, vai, vai. Passa, passa. Vai, só para você. Tem dois. Ai, não baixa minha bunda. Então, vai. Para, o Adley. Assédio. Ah! Estou caindo aqui. Meu Deus do céu. Ai, eu já me perdi há muito tempo. Vai, está indo. Ai, não estou conseguindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer isso aí. Estou indo. Outro vai acabar na nossa frente. Ai, não é uma competição. Ai. Tira essa porcaria da Jaca. Não. Ai. Eu estou me juntando. Conseguimos. Ué. Agora a gente tem que pegar a marca. Olha, da saga Perdidas e Injuíes de Fora. Eu, como guia de bússola, sei lá, sou uma ótima vlogueira. Ô, Nuno. Acho, Ju. Ó, isso aqui é um linha de cobra. É, está certo? Olha aqui. Ó, Ju. Olha aqui. Ó, Ju. Cala a boca. Deixa eu falar. Quê? Como é que eu não consigo fazer isso aqui? Vai. Está certo esse caminho? Vai. Não tem condições. Olha esse mato aqui. Ai, nossa. Arranhou minhas pernas aqui. Vai. Ai, se tiver cobra, gente. Nossa. Quero nem ver. Ai, meu Deus. Está voltando fácil, Mari? Sem medo. Olha aqui a minha mão. Nossa, que limitado. Véi. O Nuno está doido de mandar ir para um lugar desse. Pode ir. Que lugar lindo, né? Amanhã estaremos aí nesse lago entrando, que a gente faz amanhã a sobrevivência no mar e tal. Na água, né? Na verdade. Aí a gente vai entrar aí com um botezinho. Vai ter que nadar, pular e tal. Amanhã se vem bacana. Vou mostrar para vocês também. E aí, na terça-feira, a gente vai fazer combate ao fogo. Aí também acha que vai ser bacana. Aí combate ao fogo também é mais tranquilo. Não tem que andar, essas coisas e tal. Nossa, hoje mandou gente no meio do mato. Foi foda, tá? Medo de cobra. Só a mão quente, né? Aí as cobras saem do ninho delas. Mas já estamos chegando. Falta mais um ponto. Bem bacaninha quando você aprende a olhar pela bússola e tal. Aí tem que fazer os cálculos de quantos passos você dá mais ou menos a cada 100 metros ou a cada 10 metros, entende? E a partir disso você vai contando e tal, chegando nos pontos que mandam lá, olhando o negócio de norte e tal. Não sei explicar direito, eu tenho que fazer. Desculpa. Mas é isso aí. Fazer que a bunda agora. Meu último ponto. Olha lá a galera na frente. Fiquei para filmar. Último ponto. E aí? Último ponto. E aí? Eles fazem isso de propósito para a gente fazer com o meu coelho e a galinha depois. Me recuso, bebezarião depois de hoje. Ui! Qual que é o último? Agora foi onde que a gente vai. Cadê o papel? Chegamos, ó. Ô, Nunes, ô, quantos graus? Quantos graus? Quantos graus? 220. Agora, né, a aula vai fazer abrigo, nossa estrutura aqui, ó, amarrada, lona aqui no coelho. Ó, vamos puxar aqui. Vai fincar esse pau. Não, é o outro pau. Onde é o pau grande? Ah, esse aqui. Vamos fincar esse pau aqui nesse buraco que a Vitória está fazendo. E a gente vai amarrar a cordinha aqui e vai ficar assim. Nossa, linda cabana, protegidas da chuva, no meio do sol. Ah, é, tem que descer ali, ó. O capuz? Ah, lá em... Ah, a gente arruma já já. Tá ótimo. E aí, ó, todo mundo, cada um de sua maneira. Aquele grupo ali, ó, já terminou. Cabana dele. Daí a cabana do outro grupo. É isso aí, gente. E aí, Evelyn, como foi hoje o dia pra você? Ah, foi muito legal, cansativo, mas vale a pena. Um autoconhecimento muito grande, né? Um teste de resistência. E qual parte, assim, foi a mais difícil pra você? Acho que foi matar os animais pra comer. Né? Você comeu os animais, ou, Yuri? Comi e comi bastante. Ah, bastante, vi toda hora comendo, aham. Ai, nem comi, acho que, sei lá, foi foda, tá? Ver o bichinho gritando, o coelho chorou. Ai, velho, nossa, eu quase chorei junto. Com a galinha, eu chorei mesmo. Chorou junto. Ai, não aguentei ver o coelho, eu preferi nem olhar. Ai, gente, é, não é foda, mas foi bem bacana. Ó, a gente subiu uns passos ali, tudo procurando bandeirinha com a bússola e tal. A gente desceu lá embaixo, aí subiu lá pra cima de novo e desceu e tal. E agora estamos aqui fazendo nossa barraca, esperando o facão e tal. Vitória não quer aparecer. Aliás. Mas terminando nossa barraca, ó, esse sol. Ó, a tecinha, chuva escorre. E aqui atrás a gente fica refugiado, entendeu? Ó, da chuva protegida, achei péssimo, né, que ideia, mas a outra não tava dando certo. Chove, que molha, mas tudo bem. É, vai, segue, vamos lá, agora ver se o chuchou, acho bom. Sabia que isso aconteceu, avisei, tá tudo toço ali, ó. Foi até bonito. Agora tu se joga, tá bonito. Ó, meu aço tá no seu aumento. Eu lh Hari, meu Deus. Eu lh Hari! Ela mantém um gu inglês aí, sabe...